PEDRO SALVADO Jogos das Forças, Andaluz, triângulos da Pozul Os Panabás, Andaluz, que lindo Pedro Salgado, Guilherme, Penelon, cadê meus todos famosos? Jogos das Forças, Andaluz, triângulos da Pozul Os Panabás, Andaluz, na alta madrugada O coro entoava, o povo a Mátria regresse E era o sucesso dos tempos ideais O velho raúl moraz Vai, 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 é o dia grande Que já chamamos mais grande E esse velhomensia Ficava a sonhar A ponta de Ligabia Que lindo Pedro Salgado, Guilherme, Penelon, cadê meus todos famosos? Jogos das Forças, Andaluz, triângulos da Pozul Os Panabás, Andaluz, que lindo Pedro Salgado, Guilherme, Penelon, cadê meus todos famosos? Jogos das Forças, Andaluz, triângulos da Pozul Os Panabás, Andaluz, na alta madrugada O coro entoava, o povo a Mátria regresse E era o sucesso dos tempos ideais O velho raúl moraz Vai, 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 é o dia grande Que já chamamos mais grande E esse velhomensia Ficava a sonhar A ponta de Ligabia 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 A CIDADE NO BRASIL